Chegou no servidor de teste o personagem que você mais queria Veja ali na frente, veja aquilo, Yoga Mas o que é aquilo? Eu, Rock de Golem, a estrela celeste do chifre Não permitirei que avancem mais pela terceira prisão Essas são as pedras rolandes, pulmão! Tá bom Saiu um novo personagem, Rock de Golem E é um novo classe A, né? Já temos, inclusive, um outro personagem que ainda vai chegar O Lee Kaon, se eu não me engano Eu posso fazer depois uma review dele também Que eu não tenho ele lá no servidor chinês Mas o vídeo vai falar um pouquinho do que chegou no servidor de teste E o Rock de Golem é um classe A que, cara Eu fiquei bastante hypado pra pegar ele Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nenksan Então vamos conferir aqui o nosso amigão aqui Nobdor On, ele colocou esse vídeo da gameplay do nosso amigão Rock de Golem Tá certo? Ele, se o Lee Kaon não chegou até hoje, vai saber quando ele vai chegar, né? Mas pelo menos a gente já vai ficar preparado Lembrando que é o servidor de teste Eu achei ele até acima da média Para ser um classe A Ele é um tanker controle E tem um potencial de controle bem interessante Ó, ele é suporte, né? Então, ataques dele ambos é seu O PV é esse Ele tem uma base mais ou menos no Mooses Um Gek, né? Aqui é o oitavo sentido dele Vai ter coisas de tanker também A speed dele vai ser mediana Eu acho um pouquinho chato aqui Que deixa o Gek e o Mooses Mais obsoleto do que já são, né? Embora o Gek e o Mooses Vão ter uma rodada a um Às vezes pode ser melhor do que ele Vocês vão entender Mas Ele No geral A partir da sua segunda ação Ele vai ser melhor Aqui, ó Teve aqui o Lee Kaon, né? O Lee Kaon eu esqueci do que ele faz Mas eu cheguei a jogar com ele um pouquinho Lá no Córtice, né? No treinamento do Córtice Eu não curti muito não Aqui ele não mostra que foi introduzido O nosso amigo Ele fala também da alteração Que teve o Shura Teve também Buck no Milo de Escorpião Que eu vou mostrar pra vocês No finalzinho do disc Onde ele Apresenta Então aqui inicialmente Não tá em nenhum Em nenhuma casa, né? O nosso personagem Novo Então vamos falar aqui das suas skills Que é o ataque base dele Deixa o ataque base dele As suas skills É bem simples Ele aplica aqui o ataque base Na multiplicador Não melhora Embora o dano dele não é interessante Ele só vai aumentar Na verdade O acerto de status dele Pra ele aplicar O seu selo Que é a maldição De acordo com a tradução E é só isso Que ele faz Aplica selo No ataque base A sua segunda skill Ele acerta 3 alvos Sendo que vai ser O alvo principal Mais 2 Nas laterais Naquele padrãozinho Tipo xeril divino Pegando aí a galera lateral Multiplicador de dano dele Ele até é interessante 300% aqui no level 5 Mas como ele tem Um multiplicador de status C O dano vai ser flopado Ele tem 100% de chance Mais acento de status De aplicar a maldição No alvo principal Os laterais Só sofrerão dano Na sua skill 2 E custa 2 de energia Aparentemente é ruim Até você ler As passivas dele Essa aqui é a primeira passiva dele Que tem a ver com A maldição Que ele coloca Nos seus adversários Todo adversário Que tiver a maldição Ou seja Quando você atacar Pela segunda vez Aquele adversário Você tem uma chance De atordoar o alvo Mais um multiplicador Extra de 10% Para cada selo De maldição Que o alvo tem Então se você atacou O alvo uma vez Você vai ter 30% Mais 10% Totalizando 40% De status Você atacou novamente Vai ficar com 2 selos Então ele vai ficar Com 30% Mais 20% Então os 40% É uma chance Até interessante Mais ou menos A vibe do Caim de Gêmeos E vai melhorando ainda mais Ele já começa melhor Do que o Misty de Lagarfe Por exemplo Ele começa igual O Camus de Aquário No seu skill 2 Para congelar E detalhe Lembra que A sua segunda skill Ele acerta 3 alvos Ele acertando 3 alvos Os alvos Se os 3 alvos Estiverem com A maldição dele Terá a probabilidade De atordoar Até 3 alvos Com a sua skill Eu acho isso bem roubado Poderia até nerfar No meu ponto de vista Porque a GT gosta De flopar os classe A Se ele ficar desse jeito Eu acho que ele tem Uma grande chance De alguns jogadores Ficarem com ele Inclusive Se interessar por ele Para jogar Porque é atordoamento É melhor do que o silêncio Do Shaq de Virgem Por exemplo Vai acertar alvos invisíveis Já que ele acerta Independente se está visível Ou não Quem está na lateral De acordo com a descrição As regrinhas atualmente Então eu achei bem interessante Essa passiva Para aumentar Obviamente Como eu falei No início do vídeo Comparado ao Geck O Musa Já começa a controlando Já no primeiro ataque Porém A partir do segundo ataque Ele tem uma chance Bem interessante Não é tão alto Igual o Geck Igual é o Musa Mas ele consegue Controlar até 3 alvos Isso é muito roubado No meu ponto de vista Vamos ver isso Na prática também Vai ser muito fácil Controlar pelo menos 2 Vai ser realmente difícil Controlar com esses acentos De estátua E se ele vai ser Nervado também Nessa última skill Eu fiquei confuso Eu vou dar uma lida aqui Sobre como é que ficou A tradução Tá certo E vou deixar também No comentário fixado A tradução Da skill Que eu consegui traduzir Aqui pelo celular Aqui ele está falando Que ele tem uma probabilidade De aplicar uma maldição Em quem está depois Na frente e atrás De quem tem a maldição Aumentar mais ainda o selo De quem está na lateral Dos amaldiçoados A primeira parte E aqui também Ele fala que o alvo Amaldiçoado irá reduzir O ataque duplo Em 2% Por duas ações E o que seria Esse ataque duplo Seria o duplo ataque Da build brilho Da Artemis Do XMM Da Luna Do Borboletão Do Alone Eu fiquei confuso Aqui talvez seja Uma probabilidade bem baixa 2% 4% Para impedir Que o alvo Ganha uma nova ação Eu não entendi Se vai ser isso mesmo Tá certo Ou ele vai dar Uma redução de ataque Mas se for impedir Que ganha um duplo turno Eu achei legal Inclusive poderia melhorar Aqui Que aí coitado A Artemis O Alone Que está atualmente No meta Ele poderia ser Ainda mais um incentivo Para os jogadores Jogarem com ele Mas reforço Que aqui A tradução Não está muito clara E como ele está testando Na aprovação Não tem como A gente saber também Isso aqui Somente caso Eu consigo jogar com ele No duelo sagrado Aqui mesmo Você joga com ele No modo cóctice No modo cóctice A gente só joga Com esses personagens Que lá tem ser pai Aqui né Esse debuff aqui É da Saori Então vamos conferir Agora As suas animações De skills Primeiro que é O ataque base dele Esse aqui é O enfraquecimento Do Seiya Para quem não lembra De Pegas Mas é porque Ele ainda não está Com o debuff Definitivo Que provavelmente Vai ter um ícone Exclusivo para ele Então se ele acertar Esse alvo aqui Novamente Ele tem a chance De atordoar Essa aí é a mecânica dele Bem simples Não tem muito mistério Sobre ele Só que agora Ele vai usar Skill 2 dele E vai acertar Três alvos Vamos conferir aqui Se vai aplicar Mais selos Ou não Ele aplicou aqui Nesse alvo Tá vendo Nesse alvo Ele acertou O acento de status E ficou com Enfraquecimento aqui O acento de status Ficou com atordoamento E ficou com Enfraquecimento aqui Vamos ver Vamos ver se ele Vai aplicar aqui Mais o Debuff De mal que são Nos laterais Ele aplicou aqui Em três alvos Eu não fiquei Ficou confuso Mas ele aplicou em três Aqui passivamente Sendo que Era para ser em dois Um mais rápido E um mais lento Enfim Pode ser bug Vai saber Outro detalhe Que vocês estão vendo Que está no número dois Vai ficar no número quatro Aqui também Olha lá Aumentou um Aumentou um Depois que os Aliados Mais rápido Ou mais lento Do que ele Aumentou ainda mais A quantidade de Selos De maldição Que isso vai fazer Com que aumente Ainda mais O acento de status Naquele alvo Então vamos para Sua rodada dois Aqui Ele vai usar Sua skill dois Vamos ver Quanto ele consegue Atordoar aqui Ele consegue atordoar dois Muito top Esse aqui Está mostrando que a fila Esse aqui é antes Ou depois dele Então olha só Controlar dois É muito roubado Tipo assim Muitos jogadores Jogam um por um Yoga Divina É um por um Dev Tu É um por um A Yakuza é um por um E ele é um por dois E de detalhe Ele ainda não é papel Igual um Yoga Divina Então isso Só deixa como eu citei Ele é mais lento Mas fica muito viável Para múltiplas rodadas Igual uma luna Até mesmo Um M&M Com ele Beleza Vamos ver aqui O que ele vai Atordoar mais Aqui não conseguiu Atordoar ninguém Flopou aí No acerto de status E já aumentou aqui Para cinco Também está vendo Dois 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 Isso só vai ficando Mais perigoso E eu acho Que o selo é permanente Vamos conferir aqui Se vai reduzir Os selos Que ele aplica também Beleza Terceira rodada dele Conseguiu atordoar três Olha que coisa mais absurda Atordoar três E flopou aí Nas outras Nos outros alvos E por enquanto Ainda não diminuiu Isso Está vendo Só vai aumentando Então quanto mais A luta demorar Mais efetivo Vai ser o seu controle E aí O que vocês acharam Do Golem Cara Eu achei muito Muito top O Rocket Golem Eu estou Bastante hypado Com o lançamento dele Infelizmente Ele vai vir Aquela vibe De Feito E a GT Vai ficar enrolando Para lançar ele Enfim A gente já sabe A história da GT Para lançar personagens Classe A É mais fácil Ela lançar um Classe A Do que Classe A Isso é o mais estranho Que eu já vi Mas eu gostei Bastante da mecânica dele Mesmo que Aquele negócio De impedir o duplo turno Dele Seja flopado Tipo Só 10% mesmo Mas beleza Só do atornamento dele Já ficou bem bacana Diferente ao Shura Ele cita aqui Que o Shura Ele teve Um nerf Comparado Ao que Eu não vi A gameplay Do Shura Dando duplo turno Para alguém Tipo O alvo Sangrava Ele podia ter Até 2 ações extra Dando 3 ataques Isso ficaria muito roubado Com o Milito Scorpião Que cara É um cara muito roubado Para quem Deixa o Milito Scorpião Atacar Sabe que o Milito Scorpião Tem um dano Absurdo Ele na rodada 2 Já consegue causar Um grande estrago E com o Shura Ele ficaria Tipo Roubadíssimo E não apenas ele Mas teremos aí O Doku Usando o seu skill Com 1 de energia Dava 3 ataques Em área Então Ele falou que teve Somente essa alteração Para mais informações Do Shura De Sapuri Qual era no vídeo Do Shura De Sapuri Link lá nos cards E bora aí Para a última alteração Que foi no Milito Scorpião O Milito Scorpião Ele teve um buff Um buff Até ok Principalmente com a chegada Do Shura Eles melhoraram Um pouquinho O Milito Scorpião O que que acontece Foi nessa skill dele Que ele aplica O Sangramento O Sangramento Hoje No level máximo É até 60% E ele vai ter Só um acréscimo De 40% Vai ficar Com 100% No level 5 Tá Vou mostrar aqui Para vocês Meu Milo aqui Aqui ele é até 60% E vai ficar 100% De acordo Com a descrição São aqui 100% E é essa alteração Para ficar mais efetivo Ainda Com o nosso amigão Shurik Sapuri Não que o Milo Precisasse Tá Desse buff Porque o Milo Ele já aplica Sangramento Facilmente Mas é só Para ele ficar Ainda mais Efetivo A galera Ele não bota Esse ataque status No Milo E mesmo assim Ele vive aplicando Pelo menos Do Sangramento Mas agora Vai ser muito fácil Ele aplicar Do Sangramento Com seu ataque base Beleza Então é isso Cavaleiros do Amazonas Não esquece Deixar sua moral Com um like A sua inscrição E se possível Compartilhar esse vídeo Com outros jogadores Comentar aí O que você achou Do Rock de gole Você achou Bem interessante Você trocaria ele Talvez Para um Shaker de virgem Um Jog divino Um Death Tool Ou não Na sua comp Em algumas comp Principalmente comps Que usa aí XUMMM Ou até mesmo Ele ficar mais interessante Que um Ayakos Por exemplo Eu fiquei bastante Repado Eu gosto de personagem Controle E ainda mais Do Clássica Então a gente não gasta Livros azuis Com ele também Então é isso Cavaleiros do Amazonas Eu vou ficando por aqui Para mais vídeos Vocês estão ligados Gostar algum descartes Nos caques E até lá Valeu E fui E aí E aí E aí E aí